Olá, o Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição a abertura oficial da campanha Pense Rosa em Americana, a festa Buggy Ugg da revista fama de Santa Bárbara do Oeste, o troféu destaque empresarial que premiou os principais profissionais da nossa região. Magia e diversão na terça de humor do Vinescambu, o primeiro encontro de blogueiras da Dani Cosméticos, o show de Conrado e Alexandro na Diamond Americana e o quinto capítulo do documentário Americana Conta Sua História em Fatos e Prosa. Agora, no Tudo Up! O Alto Verão vem com novidades na Rede Paris. Na Paris Perfumes, três versões da flagrância Armani Code. E na Paris Luxo, o sucesso da Biju Turca. O Alto Verão chega com novidades na Paris Perfumes. Entre os principais lançamentos, o Armani Code em três versões. Armani Code tradicional, Armani Code Sport e Armani Code Ice. Perfumes masculinos, oriental, amadeirado e fresco, com notas de bergamota, laranja, flor de laranjeira e almíscar. Fragrâncias ideais para todos os momentos. Para o público feminino, a novidade é o perfume Nina Rich, La Tentacion de Nina. Os frascos são em formato de maçã mordida. Feita para todas as mulheres, uma fragrância com surpresas, fantasias e sensualidade. A prata turca, quem diria, está ditando tendência no concorrido universo dos acessórios. São peças exclusivas e diferenciadas que já viraram sensação nos eventos de moda. Agora, das passarelas para Paris Biju. A linha que é super sucesso no verão é pura prata com medalha e prata com turquesa. No auge, a biju turca é destaque em braceletes, brincos, colares e maxicolares. A mistura da prata com turquesa já é hit da temporada. Outro destaque são as bolsas de franja em tons diversos e hype entre as fashionistas. As clutches de acrílico são a última novidade da Paris Biju, modernas e cheias de estilo. A quinzena é de muita promoção nas lojas Caciumara. É a quinzena do tapete com descontos de 20% em todo o setor. Texturas, cores, tamanhos sob medida e agora preços bem especiais. É a quinzena do tapete Caciumara. São tapetes, carpetes, capachos, passadeiras para cozinha, kits especiais para banheiros e lavabos. Tudo com 20% de desconto. Os tapetes de fabricação própria Caciumara são 100% algodão, antiderrapantes, design moderno e com cores que fazem a diferença. Do sisal mais rústico ao tapete de entrada, passando para os tapetes com aquele toque mais aveludado. Modernos e tamanhos especiais para deixar a sua casa ainda mais charmosa. O diferencial aqui das lojas Caciumara é o atendimento, né? O atendimento personalizado. A gente tem uma variedade muito grande de tapete, cores, tapetes sob medidas especiais também, né? Uma variedade bem grande. Agora com a quinzena também, eu acho que vai dar tudo certo aí. Todo mês eu venho aqui, eu faço compras aqui, eu gosto muito. O que você está achando dos tapetes? Vai vir saudão por aí, hein? É, né? Estou pesquisando o preço mesmo aqui, né? Estou pensando em levar um, não sei. Vou dar uma olhada aí. Eu sou de Rio Claro, na verdade. Vim de lá para cá porque eu acho que compensa. O que mais te encanta quando você chega aqui? Casa, coisas para casa. Roupa de cama, muito em conta, produtos para decoração, muito legal. Aproveitando a quinzena do tapete, a Caciumara tem uma infinidade de artigos para decoração. Almofadas com estampas diferenciadas e muitos objetos decorativos, como flores, caixas, vasos e muito mais. Tudo para dar um up na sua casa. E por aqui, o Natal já chegou em objetos de decoração com preços mais que especiais. A coleção 2015 Santa Lola chegou em três tendências. O tribal dos safaris, as estampas exóticas e o dipsia, inspirado no mar. Tudo up foi conferir a coleção que está de arrasar. Entre os últimos lançamentos, destaque para a sandália meia-pata tribal, com pelo, estampa de onça e coda. Detalhe para o salto mais grosso. A bolsa com alça é na mesma estampa da sandália e pode ser usada como clutch ou na lateral. Destaque para o cachucho e a corrente ABS. Essa outra sandália lembra o fundo do mar. É metalizada com biqueiras ABS e no laço, aplicação de pérolas. Outro destaque é o porta-cartão metalizado. As bolsas Santa Lola, que acabaram de chegar, são em verniz de matelassé, com opção da segunda alça na mão ou na lateral. As bolsas estão disponíveis em três cores, preta, nude e vermelha. A coleção Santa Lola Mini está uma graça e vira destaque no mês das crianças. No sábado, 11 de outubro, as meninas ganham durante todo o dia produções nos cabelos, nas makes e nas unhas. Comemoração em parceria com a Pari Glamour. O almoço no Empório Madresilva é especial, tem sabor caseiro e faz o maior sucesso. E o que já é bom, ficou ainda melhor com a presença do buffet nos melhores eventos da região, principalmente nos eventos de moda. A gente tem atendido bastante esse segmento fashion. E a gente procura trabalhar num cocktail com um cardápio mais reduzido, mas um cardápio bem bacana, porque a proposta desse tipo de evento é mostrar a loja, mostrar as roupas. E o trabalho do buffet tem que ser um trabalho mais discreto, né? E a gente entendeu bem a necessidade desse segmento. Então a gente procura trazer canapés que nos sujem as mãos na hora de comer, justamente para valorizar a escolha das roupas. A gente procura unir duas coisas, né? Uma, trabalhar com ingredientes bacanas, bem tradicionais também, para agradar o paladar de todo mundo. E também é necessário você ter uma apresentação diferente, né? Para agradar os olhos antes do paladar. O outubro é rosa e vem com a campanha Pense Rosa de conscientização dos exames contra o câncer de mama. Monumentos e cartões postais da cidade aderiram ao movimento e iluminaram de rosa as suas fachadas. O TudoUp conferiu o lançamento da campanha na Praça do Avião. Uma campanha que hoje todos abraçaram e que ela está cada dia maior, cada dia mais iluminando esse movimento, né? Transformando ele realmente em um meio de conscientização, né? Começando por esse segundo passo nosso. Primeiro foi a caminhada, esse segundo agora com a iluminação rosa. O americano tem esse privilégio de receber essa campanha todo ano, né? E tem a obrigação de dar esse suporte, esse apoio a todos os organizadores, o grupo especial Maria Fernanda, por esse empenho que traz o benefício para a população diretamente, né? Desde que você tenha a detecção precoce do câncer, uma chance de cura acima de 80%. A conscientização é muito, muito importante. O ano passado eu tive a oportunidade de ser sua diva na revista TudoUp, né? Já falando da conscientização e do quão importante é o toque, a mamografia, o apoio da família. E hoje eu estou tendo essa oportunidade aqui com a Maria Fernanda de falar novamente dessa importância. Porque hoje, quanto antes nós descobrimos o câncer, maior é as chances de cura. A Boutique Alexandra Boberg tem em sua coleção looks arrasadores para mulheres de todos os estilos. E o TudoUp conferiu algumas das novidades da coleção de verão. A moda meneira que tomou conta dos grandes centros urbanos e dos closets das sofisticadas é destaque na Boutique Alexandra Boberg. Nos looks de hoje, usados pela modelo Carol Carvalho, um conjunto de saia e jacar com fios metalizados em New Player. O detalhe fica para aplicação de pérolas. Blusa de seda Animal Print, look completo Regina Salomão. Já os acessórios Dior também são sensação na Boutique Alexandra Boberg. Nesse outro look, blusa de seda Animal Print em detalhes amarelo da Realiste, com calça flare em New Player Off-White da Absolute. Neste outro look, bata em estampa étnica com uma pegada borro chique da Raiz. O short é na mesma estampa. O detalhe do look é a renda na manga. Completando a produção, pulseira marroquina. O último look é de saia New Player Regina Salomão, com estampa psicodélica. A bata é Absolute em viscose com seda e detalhe em renda. Os looks de hoje mostrado, é bem verão que vai ser agora 2015. A moda menina está com tudo e é o que eu estou querendo mostrar para as mulheres de americana. As cores bem vivas da moda mineira. Atendimento personalizado, bom gosto e looks para todos os estilos. Tudo isso na Boutique Alexandra Boberg. Divulgação com estilo e destaque, quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, o primeiro encontro de blogueiras da Dani Cosméticos. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho